A prisão de um nome forte do PCC. Um homem que fez como vítima o Estado. A guerra entre a polícia e a facção no litoral de São Paulo. Quatro policiais executados. Outros dois sobreviveram. E o líder ostentação, que vivia escondido na praia, é encontrado pela polícia. Essa pessoa faz parte da facção criminosa denominada PCC, que atua em São Paulo e em todo o Brasil. Itanhaém, litoral de São Paulo. Era aqui que morava mexicano. O apelido de Matheus Chagas, um dos líderes do PCC, primeiro comando da capital. Ele que comandou chacinas e até roubos a shoppings de São Paulo. Esse indivíduo que se encontra preso, nós constatamos que ele praticou um roubo no shopping na capital paulista no ano de 2018. Na ação do shopping, mexicano e a quadrilha comandada por ele conseguiram roubar quase 300 mil reais. Além de uma participação efetiva em tribunais do crime, onde a violência era a principal característica do preso. Fique rico ou morra tentando. O dinheiro estampado pelo corpo. Matheus de Lucas Chagas, conhecido como mexicano, é o responsável por coordenar esse assalto no shopping. Também era o juiz do tribunal do crime. Na última ação, deu aval para matar quatro pessoas. Uma importante prisão. Trata-se de um indivíduo procurado pelo DHPP pela prática de uma chacina na grande São Paulo, onde quatro pessoas foram mortas pelo tribunal do crime. A prisão de mexicano acontece num momento muito tenso para o litoral sul de São Paulo. Nos últimos 30 dias, o PCC mandou executar quatro policiais aposentados. Isso aconteceu no Guarujá, em Santos, também no litoral sul. Dois policiais militares sobreviveram a um ataque coordenado pelo mesmo partido. O medo e insegurança no litoral dura muito tempo. Nos últimos meses, quatro policiais foram executados. A polícia investiga um ritual de passagem de criminosos da maior facção do país, onde a ordem número um é a morte de um PM aposentado. As execuções foram flagradas por moradores da região. E depois de concluir a ordem do PCC, os criminosos vão para bailes funk comemorar, como se fosse uma vitória. Mexicano era mais um braço forte da facção no litoral, agora capturado. No boletim de ocorrência da prisão dele, a vítima, o Estado. O criminoso é acusado de movimentar uma grande quantia de dinheiro com o tráfico de drogas. A polícia chegou até Matheus depois de uma denúncia anônima. Os policiais decidiram fazer uma campana em frente à casa dele. Descobriram que Matheus saia de casa sempre em um veículo preto, com todos os vidros insufilmados. Ele tentava se esconder aqui em Itaiaim para que ninguém pudesse descobrir onde ele morava. Depois de muito investigar, os policiais descobriram quem era realmente Matheus. Ele foi preso por conta de um documento falsificado, mas já era um grande procurado pela justiça. Ele foi preso em flagrante porque estava fazendo uso de documento falso e existe um mandado de prisão em seu desfavor solicitado pela delegacia especializada do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa de São Paulo. A polícia ainda não sabe do envolvimento de mexicano com as mortes dos policiais do litoral, mas ele também será interrogado por isso. Ele vai ser levado para audiência de custódia e eu representei pela sua prisão preventiva. Então, vamos lá.